Nós estamos aqui na comunidade do Pontal do Ouro, eu estou aqui com o Márcio. Márcio é uma liderança, uma pessoa muito querida aqui na região. Márcio, a situação de vocês aqui de água está muito difícil, não é, cara? Mas está precário, o trem aqui está feio. Eu busquei ajuda com vocês para ajudar o pessoal da comunidade, porque o trem aqui está difícil. A água que nem serviu ali na torneira, nem para beber está tendo. Eu estou fornecendo água com meu carro aqui, tem hora puxando água para um, para outro, para ajudar. Para poder ajudar? Para poder ajudar, porque o trem está difícil. Agora, o problema aqui da região, o poço está acabando a água? O poço está secando, está secando, não dá conta da comunidade. Então, atenção pessoal do SAI, inclusive eu quero agradecer a Andressa. Na terça-feira a gente procurou a Andressa, pediu ajuda. Ela falou assim, Renato, nós vamos mandar a equipe lá para resolver o problema. Mas o problema aqui é um pouco mais sério. Aliás, a água tem sido um problema em toda a região. Mas nós temos que olhar com carinho pelo nosso povo aqui do Pontal do Ouro. O pessoal está todo mundo, a comunidade está sem água, o pessoal está sofrendo muito. Não tem água, o poço está secando. Aí não consegue captar água. Quem tem criança está enrolado dentro de casa, rapaz. Está difícil. Não tem água para dar banho em criança, não tem água para cozinhar. Para cozinhar não tem água para nada. O trem está totalmente difícil aqui. Então, nós queremos pedir uma providência. Atenção ao Pontal do Ouro, quem está nos acompanhando, quem está curtindo aqui o nosso programa. Gente, a região aqui, o pessoal tem sofrido muito. Eu estou com mais uma pessoa aqui. Qual o nome da senhora? Rosa Faquete. Tudo bom com a senhora, dona Rosa? Tudo bem. Não estou muito bem, não, porque... Mas você me conhece. Meu marido está de cama, já tem quase mais de um mês, dois meses que está operado. E a doença dele é grave. E eu uso o banheiro lá dentro de casa e a gente precisa estar subindo a escada para carregar água, para estar dando descarga naquele vaso. Tem que carregar água. E a senhora, na idade que a senhora está, aquela luta. E eu já estou com 76 anos. Aparente que tem a filha dele aí, mas só que dia 2 ela vai embora, né? Olha, gente. E a gente se vê sozinha. Então a luta sem água, a luta mesmo. Gente, gente, olha, mais um exemplo. E aqui na beira ainda é bom, que aqui na beira... Ainda chega um pouco de água. A água vem, mas agora lá onde mora a mãe dele, os vizinhos lá para cima, está mais difícil. Quanto mais longe, mais difícil é. É mais difícil. Então, gente, olha, nós estamos aqui solicitando ao SAAI, tá? Para que possa resolver o problema, mas num prazo curto, porque se a gente não tiver essa resposta, com certeza, o povo que vai sofrer muito ainda. Aliás, o pessoal está sofrendo já, tá? E tem muita coisa. Tem muita gente que está sem água aqui. Está vendo essas casaiadas aí? Foi tudo feito com essa água, né, Márcio? Tudo feito com essa água. E agora a situação está complicada. Atenção, pessoal do SAAI. Vamos ajudar nosso povo aqui do Pontal do Ouro.